Me Queima Toca em minha alma Vem meu coração queimar Me queima com braça viva do altar Me queima com braça viva Me queima com braça viva Me queima com braça viva do altar Toca em minha alma Vem meu coração queimar Me queima com braça viva do altar Isso aconteceu com o Filho de Amós Tal fato a Bíblia conta para nós Os serafins voando com a pena de Jeová Queimando seus lábios com braça viva do altar Me queima com braça viva Me queima com braça viva Me queima com braça viva do altar Toca em minha alma Me queima com braça viva do altar O jovem Isaías olhava para o céu Louvando ao santo Deus Louvando ao santo Deus de Israel Estava joelhado aos santos pés de Jeová Por isso queimando seus lábios com braça viva Por isso foi queimado com braça viva do altar Me queima com braça viva do altar Me queima com braça viva do altar Me queima com braça viva do altar E descer O serafins já vem Com a pena de Jeová E cada crente aqui Com braça viva vai reimar Me queima com braça viva Me queima com braça viva Me queima com brasa viva do altar Corta em minha alma, em meu coração queimar Me queima com brasa viva do altar Me queima com brasa viva do altar Me queima com brasa viva do altar